Olá, gente. Eu trago neste momento uma informação muito importante nesta agenda de mobilização das autoridades e da sociedade no combate à pandemia do coronavírus. Eu oficiei o presidente da República solicitando o fechamento da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E por que tomei essa atitude, enquanto mais uma medida, a ser adotada no estado do Amapá? Quando nós tomamos a primeira providência aqui, nós tínhamos um caso suspeito em Macapá e hoje registramos 50 casos. Na Guiana tinham 5 casos confirmados e hoje já temos 11 casos confirmados. Portanto, medidas como essa que a Europa tem adotado, que a América do Norte e a América do Sul tem adotado e que o próprio Brasil já fez ali em Roraima com a Venezuela, é urgente no Amapá para que a gente, de forma mais organizada, possamos enfrentar e combater qualquer situação de perigo para a nossa sociedade no que diz respeito a esta pandemia. Solicitei também ao presidente a adoção de medidas socioeconômicas que possam mitigar os efeitos do fechamento da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa.